Música Fala galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês Neste vídeo, vou falar de ambiência Também vou mostrar o tratamento que fiz Pra curar a ronqueira Uma doença respiratória chata pra caramba Além do mais, vou falar aqui Da criação em geral Mostrar os trabalhos, contar as novidades Beleza? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este Deixe sua curtida Inscreva-se no canal e ative as notificações Para continuar recebendo conteúdo E ajudar o canal a crescer Valeu? Então, vamos ao vídeo Então galera, falando de ambiência Olha só Ao redor da grande tem muita sombra agora Depois das chuvas, as árvores estão com as copas bem cheias E bastante sombra é interessante Para as galinhas, para elas desfrutarem De um ambiente mais fresco Porém, dentro do galinheiro não é interessante Que o ambiente seja escuro Pois as galinhas precisam de um estímulo luminoso Para manter uma boa produção de ovos Até por isso que se faz O programa de luz E assim, principalmente se as galinhas não tiverem acesso A área externa Esse problema de escluidão Vai atrapalhar bastante E até deixar algumas aves estressadas Uma baia aqui do meio As aves não estão tendo acesso A área externa Então, eu resolvi fazer uma poda Nessa árvore da lateral Para deixar o ambiente claro Mais iluminado Olha só a diferença na luminosidade E assim De agora em diante Os dias vão ficando menores As noites maiores Isso é normal Até o final do inverno E vai afetar É claro A produção de ovos das galinhas Por isso muita gente reclama Da produtividade Nesta época do ano Também quem tem muitas galinhas velhas Já está com o problema Da muda de penas E é normal Para esta época do ano E por isso a produção É pior ainda Aqui eu só tenho galinhas novas Então Nenhuma está na muda de penas Mas Elas também são afetadas Por esses períodos menores De luminosidade Por isso eu já estou iniciando Aqui o programa de luz Embora seja bem limitado Poucas lâmpadas Porque a bateria não aguenta muita coisa Bateria automotiva É de chumbo É assim É uma tecnologia Muito ultrapassada Então Estou fazendo aqui Negócio de meia hora Para fazer no máximo Uma hora De programa de luz Se bem que aqui no Nordeste A gente não precisa tanto No programa de luz Estamos próximo Da linha do Equador E os dias são grandes Eles não diminuem muito Como em outras regiões do Brasil Lá para o sul do país Os dias é claro Quando chegar o inverno São bem menores Do que aqui no Nordeste Estou no norte da Bahia E a quantidade de luz solar Não varia muito Durante o ano Bom Outono e inverno As temperaturas são mais baixas Até por isso Fiz a poda na árvore Pois se fosse aqueles dias De calorão Eu teria deixado Mesmo que o ambiente Ficasse escuro Pois o calor É muito prejudicial Às árvores E com certeza Quando estiver chegando A primavera Essa árvore Já terá renovado A copa dela Completamente Portanto Cuidar da ambiência É muito importante Para a saúde E a produtividade Do plantel O ambiente É tão importante Quanto o manejo nutricional É um dos pilares Da avicultura Não adianta nada Ter boa genética E bom manejo nutricional Se o ambiente Não oferecer As condições ideais Para que as aves Possam produzir Na última semana Eu dei uma geral Aqui em quase todas as baias Trocando cama Higienizando Fazendo aquela limpeza Mesmo Para deixar o galinheiro Impecável Aqui onde estão as frangas Eu notei a presença De pichilinga Piolhos Ectoparasitas E todos os tipos Então Eu dei uma geral Tirei a cama Lavei Apliquei o cal Cal hidratado Borrifei o colosso O veneno Para acabar com os piolhos E assim Não coloquei a cama novamente Pois Eu vou repetir o processo E assim A gente acaba Com o ciclo Reprodutivo Dos ectoparasitas Fiz o mesmo processo Aqui na baia Onde estavam as balões E ela está vazia Já há algum tempo Vou deixar por mais um tempo E vazia Para que fique totalmente Livre de doenças Aliás Foi feito um tratamento Para acabar com aquela ronqueira Eu utilizei o Farmadoc 50 Aparentemente Surtiu efeito São cinco dias De tratamento No quarto dia Ainda tinha uma galinha balão Um ronqueira Esta aqui E um galo Mas agora Depois do término Do tratamento Não notei mais Essa ronqueira Nas aves Também o remédio É bem caro Eu achei aqui Na sede do município Por 120 reais O pacotezinho De 200 gramas Mas ele rende bastante Recomendam aí Um grama Para cada cinco litros De água Então O rendimento dele É alto E como eu já havia mostrado Num vídeo Eu fiz Vários bebedouros Caseiros Utilizando aqueles copinhos E assim Deu para distribuir Nas baias Onde tinham aves afetadas E o tratamento E o tratamento Foi feito Certinho Falando do plantel Mais jovem Eu coloquei os pintinhos Já no espaço maior Que eu tirei do pinteiro Com 15 dias de vida Até agora Nenhuma perda Estão bem saudáveis É claro Volta e meia Aparece um paralisado Isso é comum Nas primeiras semanas Em muitas criações Acontece isso Eu já vi muita gente Reclamando O pintinho Ele fica paralisado E depois de um tempo Volta ao normal É tipo um problema Nutricional Alguma coisa do tipo Coloquei junto com eles Os da primeira ninhada Os filhos do Tompkins E assim 15 dias de diferença De idade E olha o tamanho deles Um porte bem maior Com 15 dias a mais Nesta baia Mudei as matrizes Saíram as balões Claro Estavam doentes Não estavam produzindo Então Não queria perder tempo Coloquei As polacas Que são mestiças De rold E E algumas roldes puras Descruzamento Quero obter Galinhas Grandes E Produtivas Com uma boa produção De ovos Essas galinhas Elas põem bastante Agora mesmo A produção Está beirando Os 70 80% Além do mais Dessa mistura De cores Devem sair Galinhas Galinhas Muito bonitas Muito bonitas Do outro lado Está o Wilbur Com as galinhas Polacas Também vou colocar Para chocar Os ovos Dessa baia Eu espero Que saiam boas aves Principalmente Aves de pescoço Pelado Como zigotas Sem o tufo De penas No pescoço Pescoço Totalmente Nu As frangas Rhodes Evoluíram Bastante Nos últimos Dias Algumas Já com Desenvolvimento De crista E barbelas Bem evidente E os frangos Já estão Cantando Sinal Que Eles já Estão Iniciando O período Reprodutivo Já devem Copular Se a gente Colocar Galinhas Adultas Aqui Assim que Eles estiverem Literalmente Na fase Reprodutiva Eu coloco Com as Rhodes Que não Tem parentesco E vou Colocar O galo Isaac Com essas Frangas Rhodes Daí A gente Consegue Tirar Ninhadas Sem Nenhuma Consanguinidade Esse Plantel Está Com Sete Meses É Normal Que Essa Variedade De Rhode Island Red Seja Mais Tardia Porém Não é O que Acontece Com A New Hampshire No Caso Essas Frangas New Hampshire Já Deveriam Estar Produzindo Pela Idade Mas Mas Foi Um Plantel Que Atrasou Mesmo E Aqui Eles Dispõem De Um Piquete Bem Rico Muito Capim E Até Frutíferas Os pés De acerolas Estavam Bem Cheios E Eles Comiam Bastante As Acerolas E Eu Eu Música por falar em piquete, olha aqui o piquete maior eu disse que ia recuperar em 3 meses e um mês depois já está ficando legal, eu plantei alguns capins joguei algumas sementes não nasceram mas eu joguei uma terra e está nascendo muito mato aquele pega-pinto é popularmente chamado de pega-pinto esse tipo de mato leva esse nome popular porque os pintinhos eles grudam nessas florzinhas dele que tem um grude é bastante pegajoso então esse é o tal do pega-pinto e os pés de moringa crescendo muito rápido muito rápido mesmo logo logo eu faço uma poda para eles ficarem com as copas maiores bom, então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo em breve trarei outro interessante um abraço a todos e fiquem com Deus tchau tchau Legenda Adriana Zanotto